O que é o Streptococcus? Então, hoje a gente vai falar do gênero Streptococcus, as principais espécies do gênero. E a gente vai ver algumas diferenças, obviamente, com relação aos outros cocos, né? Gram positivos, que a gente falou na aula passada, os Staphylococcus. Então, a primeira diferença que a gente fala com relação ao gênero Streptococcus é com relação ao seu tipo de arranjo. É que ele se apresenta na bacterioscopia. Então, mesmo são cocos gram positivos, mas o arranjo é na forma de cadeia ou corrente, tá? Até pelo termo strepto, né? Está relacionado com a denominação. Então, a gente sempre vai observar uma fileira de cocos ou aos pares, mas formando sempre na forma de corrente, tá? Essa forma, assim, de cadeia. Então, isso já difere bastante, já deu como a gente diferenciar Staphylococcus de Streptococcus. Normalmente, quando a gente vai fazer uma lâmina, um esfregaço, a gente já consegue diferenciar, tá? Característica comum também com o Staphylococcus, o gênero Streptococcus, eles são imóveis. E também não são formadores de esporos, tá? Então, apresenta aí também algumas características em relação, mesmo assim, né? É similar aí ao gênero Staphylococcus. Também são anaeróbicos facultativos, né? Mas tem seu crescimento melhor na aerobiose, tá? Com a presença do oxigênio. E aqui vem um dos principais pontos aí relacionados, diferenciados, com relação a Staphylococcus, que facilita o diagnóstico, já que eles não reagem à prova da catalase. Os Streptococcus, eles são considerados catalase negativa, assim como também a oxidase. E nós vimos que no gênero Staphylococcus a catalase já era positiva, né? Ou seja, produzia catalase. Então, na resposta ele via positivo pela formação daqueles, né? As bolhas de ar. Então, com a catalase negativa, isso facilita, inclusive, para diferenciar por parte do diagnóstico. E assim como também os Staphylococcus, tem capacidade de fermentação de carboidratos também, tá? Mas essa característica é uma característica mais evidenciada no gênero de Streptococcus, tá? Também são fermentadoras aí de carboidratos, tá? Então, o que difere praticamente, a gente vem falando, é a questão da apresentação de bacterioscopia, pelo arranjo e também pela catalase ser negativa, tá? Negativos à prova da catalase. Né, com relação às outras características de estrutura, com relação à forma, né? Até características bioquímicas têm muita similaridade com o gênero de Staphylococcus. Ok? Alguma dúvida até aqui? Só? Isso é uma apresentação das características gerais, tá? O gênero de Streptococcus, ele vai apresentar uma variedade de espécies, né? Com relação à importância, tanto em saúde pública, como também em saúde animal, com a mesma relação que a gente falou dos Staphylococcus. Então, você tem o Streptococcus, geralmente, o habitat natural dessa espécie, das espécies de Staphylococcus, geralmente, é a microbiota natural da pele. Então, faz parte de mucosas, de tecidos epiteliais, né? Queratinosa ou não, tá certo? E um fator mais importante comparado ao Staphylococcus é com relação à classificação dos Streptococcus, tá? Os Streptococcus, ele tem uma participação maior, até com relação aos Staphylococcus, em infecções, né? Não significa que as bactérias pertencentes ao gênero de Streptococcus apresentam uma patogenicidade maior do que a do gênero do Staphylococcus. Não é isso. É que há uma maior variabilidade genética, uma concentração maior das espécies envolvidas em enfermidades animais, tá? Especialmente animais, a gente vai ver também contaminação de produtos de origem animal também, tá? E os Streptococcus, eles foram classificados, segundo aí o Manual Berg de Microbiologia, e aí já há quase um século que existe, tá? Com base em vários fatores, desde a presença de estruturas diferenciadas que se interferem na produção de anticorpos específicos, ou seja, com base dos sorotipos ou sorologia, com base às características fisiológicas, seja elas de poder fermentar um determinado carboidrato, outra espécie não consegue fermentar um carboidrato, ou diferenças metabólicas, ou seja, fisiológicas, e também bioquímicas, tá? Geralmente a classificação, ela também, se a gente for pegar o metabolismo de uma bactéria, se a gente for pegar o papel de uma bactéria, o resultado do metabolismo bacteriano, o metabolismo, muitas vezes é considerado um fator agressor para o animal, né? Seria uma toxina ou algo assim, tá? E obviamente a gente também classifica os Streptococcus com base na característica patogênica também dessas espécies, tá? Então uma das principais classificações com relação aos Streptococcus se dá justamente na forma relacionada a uma manifestação clínica ou a capacidade de lesão que o Streptococcus tem num tecido, tá? Então aí você tem quatro definições de Streptococcus, também envolvidos aí com relações catênticas fisiológicas e bioquímicas, que eles podem ser classificados nessas quatro categorias. Streptococcus piogênicos, significa piogênicos, formadores de pus, ou seja, o conteúdo mononuclear fagocitário aí em grandes concentrações. Poxa, eu sei que é clarear aí, ó. Não é não, tá? Ou seja, que tem uma pré-exposição nas infecções causada por ele determinar esse conteúdo puro lento. Viridans, tá? Justamente foram classificados os primeiros Streptococcus, tá? São os verdadeiros Streptococcus aí ou que estão relacionados praticamente que tem maior sobrevida ou que tem maior amplitude nas espécies que acometem, tá? De animal que cometa infecções. Você tem outro grupo de Streptococcus chamados Lacti, o próprio nome já fala, né? Que tem maior predisposição de colonizar trato mamário. Então tá muito envolvido em processos de mastite, né? De infecção, de contaminação até pro leite, de produtos, de aumento de séculos de células somáticas, tá? Tem tudo a ver isso. E você tem um outro grupo especial de Streptococcus, tá? Que alguns classificam como Streptococcus, outro como Enterococcus, tá? Chamados de Enterococci ou Enterocoti, tá? Que dificilmente esse daqui tem interferência, tem papel patogênico pro ser humano, inclusive pras espécies animais, tá? O que a gente vai ver aqui, principalmente, são esses três aqui, tá? Que a gente vai ver que são classificados ou não. Então uma espécie de Streptococcus, a gente vai falar que existe, por exemplo, Streptococcus agalacti, Streptococcus disgalacti, Streptococcus equi, tá? Eles são classificados ou são piogênicos, ou são viridans, ou são lacti, tá? O agalacti, disgalacti, por exemplo, são lacti, tá? Isso se deve a características bioquímicas. Então aqui é só uma forma da gente diferenciar quais são ou não. Que, por exemplo, os Enterococci, né? Apesar de a gente estar falando de um gênero granpositivo, né? Eles já foram reclassificados como sendo Coccus grannegativos. Então nem entram mais nesse grupo aqui. Tá? Por quê? Porque eles crescem, eles têm capacidade, são grannegativos, tá? Os Coccus grannegativos também chamados de Enterococcus. Tá? Então isso aqui não tem papel pra gente. A gente só vai botar com relação à classificação dessas categorias aqui, tá? E que também não é a principal classificação utilizada quando a gente redige testes científicos, quando a gente faz um estudo melhor com relação ao Streptococcus. Tá? A gente vai estudar uma outra classificação, tá? Que é um outro tipo de classificação numa escala que a gente vai ver que é a mais atualmente utilizada. São isso. Que é justamente a escala de Lansfield. Tá? Isso aqui vai ser um pouquinho mais importante. E vocês podem observar que existem aí diversos grupos, tá? Ou seja, Streptococcus classificados na escala de Lansfield, na escala A, B, C, E, F, G, H e K. Tá? Eu grifei pra vocês ali os dois principais grupos que envolvem espécies de interesse veterinário, tá? De interesse animal e até em saúde pública, que é dos grupos B e C da escala de Lansfield, tá? Aqui tem uma das principais espécies, tá? B, que é o Streptococcus agalacti, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e as demais espécies de interesse veterinário já pertencem ao grupo C da escala de Lansfield, tá? Isso só pra termos que vocês podem encontrar em alguns textos, na bibliografia mesmo, esse tipo de classificação, tá? Então você tem Streptococcus agalacti, desgalacti, que tá relacionado a problemas relacionados à mastite, mas também algumas doenças epiteliais, tá? Algumas piodermites também podem estar associadas. O Streptococcus equi, né? Que é o causador aí de uma enfermidade bastante comum em equinos chamado garrotilho, não sei se alguém aqui já ouviu falar, tá? É o Streptococcus equi. E você tem o Streptococcus equi, subespécies zoodêmicos, envolvidos em casos de aboto, principalmente também em equinos, tá? É uma das principais causas de aboto aí em éguas, tá? Mais em equinos do que qualquer outro equídeo, certo? Então só pra falar que essa classificação é um pouquinho mais importante também com relação à outra característica lá dos quiogênicos, né? Víridas e por aí de hoje. Ok? Quais são as espécies de interesse? A gente tem praticamente várias espécies de interesse animal, mas a gente vai focar principalmente nessas quatro aqui, tá? Agalactin, Disgalactin, Equi e o zoopidêmicos, tá certo? O Streptococcus zoopidêmicos, alguns autores, você vê alguns livros, eles escrevem Streptococcus equi, subespécies zoopidêmicos, ou você vai observar que a espécie, alguns livros já escrevem como a espécie sendo já zoopidêmicos, tá? Então a mais correta, acredito que ainda tá pra ser identificado, né? Que ela se reclassificado isso, é que a zoopidêmicos deixa de ser uma subespécie de Streptococcus equi, e passa a ser realmente uma espécie única, tá? Como a gente vê é isso. Então a gente mostra aqui pra vocês as principais espécies de Streptococcus, tá? E a importância, né? A clínica que determina essas espécies de bactérias. Então a gente vê o Streptococcus agalactin. Disgalactin é um dos grandes problemas de mastite em bovinos, principalmente em bovinos, tá? A mastite caprina, ela não tem tanto envolvimento do Streptococcus, principalmente são estafilococcus envolvidos, além de enterobactérios, tá certo? Mas sempre lembrando, obviamente o nome já facilita, né? Agalactin e desgalactin, né? Galactin também, né? Galatogênese aí é a formação do leite. Agalactin seria o quê? Ausência da formação de leite e desgalactin, uma dificuldade de injeção do leite, por exemplo. Mas isso não significa que a galactin cesse totalmente a produção. Não, que as lesões inicialmente encontradas, onde foram encontradas essa bactéria, eram de animais que não produziam mais leite. Então, justamente por uma cronificação do problema clínico, tá? Mas a classificação hoje, né, com relação ao nome, o grau de patrogenicidade é o mesmo, tá certo? O Streptococcus ect, o garrotilho em equinos, os oio epidêmicos também envolvidos em mastite, mas o principal problema é problema reprodutivo em equinos, tá? Então, ó, cervicites, metrites, tá? É um dos principais aí em equinos, apesar de estar envolvido também em alguns ferimentos. Cortes, cortes de pele, membros, por aí em diante. Tá certo? Diga. Sim, nas fêmeas. Tá? Em machos você não tem a questão da transmissão. Tá bem? Por que a gente vê esse tipo de, né, de predominância principalmente relacionada à mastite? Porque o próprio, assim como o Streptococcus, o habitat das espécies Streptococcus determina também sendo relacionados à pele mucosas, tá? Mas principalmente trato mamário, tá certo? Então faz parte da microbiota natural ali, tanto trato digestivo, genital, respiratório, como também mamário, tá? Se poucos sabem, o Streptococcus é uma das principais bactérias, né, os principais gêneros bacterianos causadores de cáries também. Tá? Não só na população humana, mas inclusive nos animais também, tá? Já que a neotologia aí mais relacionada aos animais domésticos tá sempre em ascensão, cada vez mais ficando especializada, né? A questão também de animais selvagens também. Mas é causadora. Por quê? Justamente faz parte da microbiota natural, tá? A mucosa bucal você tem aí, a presença de Streptococcus também. Tá certo? Outra questão, se o trato mamário apresenta os principais, né, uma grande concentração bacteriana, obviamente, que eles são eliminados por via leite. Então é muito importante você ter todo um tratamento térmico do leite, você ter todo um processamento desse leite a ponto de diminuir essa infecção, de diminuir, né, essa quantidade bacteriana no leite, e obviamente isso vai determinar a elaboração de produtos lácteos com melhor qualidade e maior durabilidade também, tá? Em relação a isso, certo? Então, independente de queijos, leite e por aí em diante. Tudo bem? Ou seja, nada diferente também que a gente viu em Streptococcus, né? Em relação a isso. Bom, como eu falei pra vocês que há um foco maior das aulas de bacteriologia, que é a questão de identificação, de diagnóstico, né, pra promover crescimento, quais são os meios de cultura, fatores aí físicos e químicos que propiciam melhor crescimento bacteriano, tá? A correlação ao crescimento em morfologia de cultura, as informações trazidas nessas técnicas são praticamente as mesmas dos estafilococcus, tá? Então, o aga, sangue, seria o melhor meio de cultura pra crescimento dessas bactérias, tá? Com o intuito de a gente estar abordando amostras clínicas, tá? Não com o intuito objetivo, especificamente, de isolar somente Streptococcus. Que, pra isso, existem meios de cultura mais próprios pra isso, tá? Só que como a rotina, muitas vezes, se você não tiver em estudos, por exemplo, da qualidade de produtos lácteos, identificação dessa bactéria especificamente em amostras lácteas, em amostras de leite, por exemplo, na pele, geralmente o que chega pro laboratorista, pro microbiologista, é uma amostra clínica, né? Seja um suave de pele, pelo, seja uma amostra de leite, um animal com mastite, o que for, tá? Então, como a gente não sabe se ali você tem bactérias somente gram-positivas ou negativas, você vai utilizar um meio de cultura não seletivo, né? Que possa determinar o crescimento tanto de um como da outra. E o agra-sangue traz essa bastante formação, justamente, é útil justamente por trazer bastante formação. E uma delas, assim como a gente falou com relação aos Staphylococcus, é o grau de hemólise que os Streptococcus determinam, tá? No entanto, né, só pra dificultar um pouco, já tá aqui a simplificar se a gente pode complicar, tá? Há uma inversão da denominação quanto ao grau de hemólise do que a gente viu no Staphylococcus. A gente viu no gênero Staphylococcus que o grau de hemólise, né, a hemolisina alfa liberada pelo Staphylococcus determinava uma hemólise total, lembra? Enquanto a beta-hemolisina determinava a hemólise parcial. Não era isso? A gente viu semana passada, tá? O que a gente tem no Streptococcus é o inverso. A hemolisina alfa determina hemólise parcial, enquanto a hemolisina beta determina hemólise total. Você tem uma inversão desses fatores, tá? Que é justamente isso, hemolisina beta, hemólise total, hemolisina alfa, hemólise parcial. Obviamente que isso mantém a mesma coloração, só que se tratando de Streptococcus, você vai denominar diferente a hemolisina liberada ali, já que você tá vendo uma hemólise total. Se fosse Staphylococcus, né, seria hemolisina alfa, mas com Streptococcus é hemolisina beta. Tá ok? Então só inverte a denominação com relação ao grau de hemólise. Tá bom? Além disso, a gente nota diferenças com relação ao tamanho, a coloração, né, dessas bactérias, das colônias de Streptococcus. Então elas são muito mais translúcidas, lisas, brilhantes e bem menores comparadas às colônias de Staphylococcus. A Staphylococcus geralmente eram brancas, opacas e largas, maiores. Streptococcus já são bastante pontilhadas. Exatamente isso daqui, ó. Tá? Tá vendo que elas vão formando vários pontilhados? Bem menores comparadas às gêneras de Staphylococcus aí. Tá certo? Bem pequenas. Então isso já te dá um indício maior de ser Streptococcus quando você compara com o Staphylococcus. Tá bem? Alguma dúvida? Não? Tá certo? Porém, qual que é o intuito de um diagnóstico microbiológico? É você identificar somente gênero? Não. Você tem que chegar naquela espécie, naquele gênero envolvido, naquele processo de doença que acredita seja queixa clínica. Então a identificação do gênero Streptococcus, ele se baseia, primeiro, tanto na classificação, com relação à classificação de Lansfield, como também provas bioquímicas. Então, comparo pra vocês, eu listei pra vocês as principais espécies de Streptococcus. Se você tem um caso de mastite, a gente falou na aula passada, você não tem só Streptococcus como também o suspeito, o agente etiológico suspeito de causar um processo de mastite em bovino, por exemplo. Você tem Staphylococcus, que a gente citou, outras espécies, Staphylococcus aureus, intermédios, a gente falou na aula passada. Você tem ainda Enterobactérias, que a gente vai falar. Você tem outros gêneros bacterianos, além de outros gêneros fúngicos também. Mas isso daqui é importante a gente ressaltar, que pra isso você segue uma série de etapas ao ponto de ir limitando os agentes possíveis envolvidos ali. Então, pra isso, existe uma série de técnicas bioquímicas associadas à classificação de Lansfield, que você pode observar, que você pode empregar ou não na rotina laboratorial. Pô, professor, eu vou ter que saber tudo, quais são esses testes, o que é o teste de fermentação, de trealose, sorbitol, lactose. Não, não. Por quê? Porque também a gente, a medicina veterinária, a gente lida com um número de espécies bacterianas relacionadas à amostra clínica muito mais limitada do que na medicina humana. Por exemplo, igual que eu falei pra vocês, se chegar a uma amostra de leite com um animal que tem uma queixa de mastite, o bovino, você vai suspeitar de streptococcus equi? Então, apesar de ter alguma coisa ou epidêmicos, pode ter sim, mas é muito difícil de acontecer. Você vai suspeitar de gente viral, de qualquer agente fúngico? Não. Você vai focar nas principais bactérias, por conhecimento técnico seu, que são relacionadas àquele quadro de mastite. Até agora, desde a aula passada, quais são as espécies que a gente tem conhecimento de estafilococcus? Áureus, intermédios, por exemplo. E streptococcus. A galacte diz galacte. São essas quatro. Como você diferencia o gênero, chegar no streptococcus? Primeira coisa que chega a amostra aqui em laboratório, você vai fazer o quê? Semear e meio de cultura para promover o crescimento maior e poder isolar aquele agente envolvido. Está certo? Tiver lá streptococcus. São essas características de colônia aqui. Isso já basta para você fechar que é streptococcus? O que você vai fazer, então? Qual é o próximo passo? Não, mais simples ainda, porque você ainda não chegou no gênero. Isso, bacterioscopia. Então você vai pegar uma colônia isolada dessas daqui, fazer, chegar, diluir em água lá, em água purificada, esperar fazer fixação por evaporação daquela água e aí fazer coloração de grã. Fez coloração de grã, a análise lá você observa aqui, vários cocos, grã positivos, na forma de corrente. Isso daí, é estáfilo ou strepto? Na forma de corrente é o quê? Streptococcus, certo? No entanto, aquela voz da consciência, você fica perturbando. Não, mas pode ter acontecido algum erro nessa lâmina, nesse fregaço. Qual é a outra prova que eu posso utilizar para diferenciar estáfilo do strepto? Catalase. Então você vai lá, pegar um frasquinho lá que tem de água oxigenada, de água com peróxido de oxigênio, e você vai lá, pinga uma gotinha em cima de uma colônia ou colocando numa lâmina. Se a água oxigenada não gerar a formação de bolhas, é o quê? Catalase negativa. Logo, qual é o gênero que a gente está vendo? Streptococcus. Feito, resolvido, você vai emitir um laudo lá, análise, streptococcus, SPP, ponto. Não. Nunca mais vão te levar a qualquer infecção. Nunca mais vão levar a qualquer amostra ali para vocês, ou seja, vai diminuir o ganha-pão. O que é necessário, então? Você tem que chegar na espécie, porque, identificando a espécie, você tem toda uma série de informações que você pode passar para o produtor, o produtor vai notear melhor ele, ao ponto de utilizar um antibiótico adequado, de aplicar medidas de prevenção e por aí em diante. Então, para isso, são feitas algumas espécies para a gente diferenciar as principais espécies, agora, de streptococcus envolvidos em quadro de mastite bovina. Quais são as espécies? Agalacti, Desgalacti e até zoepidêmicos. Mas, principalmente, qual que é o foco maior? 90% dos casos é Agalacti e Desgalacti. Então, o objetivo agora aqui de você chegar no diagnóstico, chegar na identificação da espécie, é você poder diferenciar por métodos bioquímicos e análises bioquímicas qual se é uma espécie streptococcus Agalacti ou Desgalacti. Certo? Notem que o Agalacti, ele já faz pertencer à classe B aqui, da classificação de Lansfield. Ele, apesar do Desgalacti ser da classe C, mas olha aqui os resultados. Na trealose, também vai fermentar, vai ser positivo. No sorbitol, ele é negativo, mas pode ocorrer também no Desgalacti ser negativo, dependendo da cepa. Então, é um farm que não vai te trazer nenhuma importância, nem precisa usar. Você já sabe, espera o resultado dos dois. Na lactose, também vai ser positivo. Na inulina, vai ser negativo. Positivo, que no caso, da hidrólise, no caso, na esculina e também do teste de IPU. Mas isso daí são testes pouco acessíveis, dificilmente são feitos. Qual que é o método que você vai fazer? É o chamado teste de CAMP, que é justamente esse daqui. Outro ponto que pode diferenciar é que somente o Streptococcus, a Galacti, tem capacidade de determinar uma hemólise total do hemoglobino. ou seja, vai produzir hemolizina do tipo beta. Lembra que inverte? Do Staphylococcus? Não. Aqui é uma foto. Também vai, o teste de CAMP é baseado na hemólise do Streptococcus. Vou mostrar para vocês como é que faz. Isso. É hemólise. Você vê se é beta ou alfa. Beta, como que é? É uma hemólise total. É uma hemólise o quê? No caso do Streptococcus? Total. Então, qual que é a coloração que se dá? Mais esverdeada, uma coloração até mais forte. Enquanto o Streptococcus secreta alfa-hemolizina vai determinar uma hemólise parcial. Qual que é a coloração? Mais amarelado, esbranquiçado. Certo? Porém, aquela voz na consciência sua que eu falei para vocês lá atrás, não é um teste confiável. Eu não tenho segurança em emitir um laudo que é, por exemplo, o Streptococcus a Galacti. Também é outro ponto que também já te confunde. Qual que é o teste ideal para você diferenciar Streptococcus a Galacti e a Desgalacti? O teste de CAMP. O teste de CAMP, ele pode ser utilizado para diagnóstico de estafilococcus, tá? Mas só como forma confirmatória, tá? Falando em teste de CAMP, obviamente você já relaciona com o diagnóstico de streptococcus. Tá certo? É o principal teste bioquímico, o principal teste feito em laboratório para diferenciar as espécies de streptococcus. Tá bem? O que a gente vai começar a falar agora. Primeiro, o teste de CAMP é decorrente aí das iniciais, dos nomes aí dos pesquisadores que desenvolveram uma técnica, tá? E o teste de CAMP, o objetivo é identificar se ali tem envolvimento ou não do Streptococcus a Galacti. Tá certo? Ah, então o teste de CAMP é o método confirmatório do Streptococcus a Galacti. Se não for identificado, obviamente, o Streptococcus a Galacti, é uma grande possibilidade de ocorrer o quê? Infecção pelo disgalacti. Tá certo? Bom, por que o Streptococcus a Galacti é o foco principal desse teste? Porque ele é o único Streptococcus, a única espécie de Streptococcus que secreta hemólise tipo beta relacionada à mastite, tá? E é o único ao reagir ao teste. O Streptococcus a Galacti, por isso, por ele ser beta-hemolítico e sempre produzir beta-hemólise, ele é classificado nessa escala de B de Lansfield. Então, esse teste de CAMP, ele serve justamente para identificar os Streptococcus B, tá? Da escala de Lansfield. E qual que é o único que a gente tem de importância veterinária? O Aga-Lacti. A gente vai entender o porquê disso. Isso eu vou ler para vocês. Tá? Ele é utilizado em agar-sangue. Então, o agar mesmo que você pode estar utilizando para crescimento, né? Você tem várias placas ali, e você vai utilizar o mesmo tipo de agar para fazer o teste de CAMP. Por que que não pode ser em outro agar? Porque a FEA, né? Que seria o fator base da realização do teste é você identificar ou não a hemólise. Então, obviamente, você tem que ter hemoglobina, você tem que ter sangue. Obviamente, o agar-sangue é o ideal, tá? Mas agar-sangue aí, concentração de 5% de sangue ovino, bovino, coelho ou cavalo, tá? O sangue ovino, ele é melhor porque ele tem maior durabilidade. Isso para você fazer também com relação ao agar-sangue, ele dura mais tempo. O de cavalo, né? Ele tem uma de bem menor com relação ao de coelho também, tá? Mas o ideal aqui é agar-sangue ovino a 5%, tá? Que seria o ideal para a gente poder fazer o teste de CAMP. Tá certo? O princípio, observar a hemólise, tá? Um grau de hemólise, o perfil, né? O que é chamado fenômeno lítico. E olha a palavrinha aqui, ó. Sinérgico. O que significa sinergia? Quando você junta duas qualidades, você daria e determina o quê? Não há um potencializador dessas qualidades tornando uma outra qualidade maior ainda. Ou seja, você terminaria, pegaria como se fosse dois gradientes de hemólise tornando uma terceira característica, tá? O sumel aumentando, potencializando essa capacidade de hemólise, tá? Então você vai observar o fenômeno lítico sinérgico entre uma bactéria que secreta, que determine uma hemólise parcial, que, por exemplo, a mais utilizada é o estafilococcus aureus, que secreta a beta-hemolizina, tá? Então você tem que ter no laboratório uma bactéria ali que você saiba que secreta a beta-hemólise. Tá? Fora o estafilococcus que é a hemólise parcial. Tá bem? Tá? E qual que é o tipo de hemólise que o streptococcus a galáctea determina? Beta, porém, para o streptococcus beta-hemolizina determina que grau de hemólise. Total. Estão entendendo, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Alguém está em dúvida até aqui? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Tá? E a outra, você está aí testando qual é o streptococcus. Qual é a amostra de streptococcus? Aquela colônia que se ela é streptococcus a galáctea ou desgaláctea. Tá certo? Você não sabe ainda qual espécie que é. Aqui é a amostra que você está testando. Por quê? Ela pode produzir beta ou alfa-hemolizina. Tanto total ou parcial. Tá certo? Qual é o intuito aqui? O teste positivo de Camp então visa o quê? Identificar o A-galáctea que produz o quê? Beta ou alfa-hemolizina? É muito hemolizina, muito alfa, muito beta, né? Vamos lá, voltar aqui. Todo mundo entendeu por que eu tenho que utilizar um streptococcus aureus? Que ele fabrica uma beta-hemolizina que tem que ser parcial para você poder comparar uma amólise parcial de uma total. É isso que implica o teste. Streptococcus a-galáctea ele é produtor de que tipo de hemolizina? Vamos deixar bem claro isso. Beta, que determina uma amólise o quê? Total. Enquanto diz galáctea vai secretar um tipo de hemolise o quê? Parcial, hemolizina tipo alfa ou algumas cepas nem secreta ou tem uma hemolise ausente. Ou não tem uma hemolise, melhor dizendo. Com relação a isso. Se você tem uma hemolise parcial aqui de uma amostra conhecida e se for uma amostra que também secreta uma hemolizina que determina a amostra parcial não haverá sinergismo porque você mantém o mesmo grau de hemolise. Você está entendendo isso? Então, ou seja, aquela descoloração no gel, no ágar ficaria da mesma forma. Então, daria um teste de campo negativo. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como é feito o campo mas só para a gente praticar um pouquinho mais esse fundamento. Oi, pode falar. No mesmo ágar? No mesmo ágar. Isso. Não, vou mostrar para vocês como é que faz. Por exemplo, a questão de crescimento é a mesma. O ágar sangue lá 37 graus Celsius em 18 a 24 horas dura o teste. O que você vai fazer? Primeira etapa é você pegar uma placa de ágar sangue e fazer uma estria aqui, justamente com aquela amostra que você sabe que secreta beta-hemolizina, uma hemólise parcial. Geralmente, a bactéria mais utilizada aí é um Staphylococcus aureus que você sabe que secreta beta-hemolizina e que ao redor aqui, você já tem certeza que vai ter uma hemólise parcial. Qual é a cor da hemólise parcial do Staphylococcus? Amarelada. Então, o Staphylococcus beta-hemolítico vai ser a formação dessa mais amarelada descoloração em volta aqui. Tá certo? Daí, o que você vai fazer? Como que você vai conflitar essa amostra que você sabe que causa uma hemólise parcial com a amostra teste? Você quer saber se causa parcial ou total? Você vai fazer estrias dessa espécie que você já sabe que é Streptococcus, só que você não sabe se é a Galacte ou desgalacte. Você vai fazer estrias perpendicularmente a essa estria aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui para nós facilitarmos desenhar também. Então, tem a placa aqui. No meio, você vai fazer Staphylococcus, você sabe que é Staphylococcus aureus ali que você tem coloração parcial. Tá? Daí, você vai pegar as colônias que você sabe que é Streptococcus e vai fazer perpendicularmente aqui, intercalando um ou outro. Lógico, sem relar aqui para você não ter contaminação da prova. Certo? O que que isso vai te trazer de informação? Vamos ver as duas situações. Aqui, então, você tem uma emólise parcial. Certo? Então, o que que você espera aqui? Que vai haver uma descoloração em volta dessa amostra aqui, não é? descoloração amarelada, vai ficar esse águer aqui. Se for o Streptococcus desgalacti, que causa uma emólise, no caso, é dele alfa, mas também é parcial. Como é que vai ficar a descoloração das colônias aqui? A mesma que essa daqui, não é? Então, você vai ter o que? A confluência desses graus de emólise numa situação assim, ó. Tá? Como se fosse em áreas contínuas aí, de fusão de emólise. Ou seja, vai ficar aparecendo esse cabide aqui. Tá? Agora, se você tiver aqui um Streptococcus agalacti, então, lembra que você faz estafilococcus e aqui você vai intercalando essas amostras. Afinal, aqui você nem põe. Tá? Se for o agalacti, qual é o grau de emólise que essa espécie determina? Emólise B, emolizina beta, que é total, né, para o Streptococcus. Hemolizina, emolise total com emolise parcial. Tem a mesma potência, perfil de descoloração do aga? Não. E há reações bioquímicas nisso que determinam uma sinergia dessa situação. Então, o que a gente observa aqui? Uma, digamos assim, um domínio da descoloração total em cima da parcial. Então, é muito comum a gente observar a formação como se fosse de áreas bastante descoloridas na ponta aqui, na junção dessas áreas aqui, ó. Como se fosse uma seta. Então, a descoloração vai ficar assim, ó. como se fosse um caminho tortuoso. Por quê? Porque essa descoloração aqui é muito maior comparada a isso. Então, aqui ela vai ficar uma parte mais esverdeada com a coloração total e a descoloração referente à emolise parcial ela vai ter uma tortuosidade, ela não vai preencher todos esses caminhos. amarelo. O caminho tortuoso aqui fica amarelo do mesmo jeito. Tá? Ó como é que fica aqui, ó. Steftococcus, ou seja, uma emolise parcial com a emolise total você vai ter sinergismo. E olha ali, ó. Tá certo? Tá vendo a tortuosidade que dá a descoloração? Então, você vai ver uma descoloração muito maior fora desse caminho tortuoso porque é uma emolise total. Tá? Então, é um domínio, ele ganha um sinergismo dessas regiões e então, consequentemente, vai a formação dessas setas aqui, como se fossem pontas aí de descoloração. Tá certo? Essa tortuosidade que você mostra em decorrência dessas estrias aqui perpendiculares da espécie que você está investigando é o resultado de um teste de camp positivo. Tá? Porque houve o que? Sinergismo entre uma emolisina parcial com a emolisina total. Nesse caso, quem prende secreta total é o Streptococcus agalacti que você conseguiu. comprovar por prova bioquímica do teste de camp. Tá certo? Resultado disso daqui, você tem segurança que o Streptococcus envolvido ali é o Streptococcus agalacti. Se fosse Streptococcus desgalacti, você teria praticamente uma falta de combinação, mas essa descoloração em todo o redor, sem formar aquele caminho tortuoso no meio ali. Tá certo? E aí seria o quê? Um teste de camp negativo, ou também muitos livros costumam observar fenômeno camp, tá? Negativo, emolise discreta ou quase ausente. Então, por quê? Não há sinergia, porque tanto é uma emolise parcial do Staphylococcus desgalacti que você inoculou ali. E assim você comprova que é Streptococcus agalacti. Isso, exatamente. Diga. Claro. Azoipidêmicos, né? Que a gente falou. Isso. Aqui. No caso do Azoipidêmicos, acho que não precisava voltar, acho que justamente para ter a dúvida de já outra tabela, mas vamos lá, tá? Azoipidêmicos, ela causa mastite bovina também. A grande diferença com relação ao teste do mastite bovina, apesar de ela ter também emolios do tipo beta, olha a escala dela, ela é do tipo C, tá? E justamente os Staphylococcus que não são classificados na escala B de Lansfield não tem esse sinergismo na espécie de Camp. Só que por outro lado ela pode confundir também com o Streptococcus desgalacti, tá? E para isso no caso, deixa eu ver se eu coloquei na tabelinha mais à frente, você tem outro teste que você diferencia com relação a isso, vamos para lá. Aqui é uma outra foto, só mostrando para vocês, o modo de coloração aqui, tá? aqui também uma outra, mais vingida a microscopia aí. Jóia? E aqui só comparando, parcial, né? Total, que dá parcial. Então você não tem continuação nenhuma aqui. Aqui, Streptococcus Equisimilis e zoepidêmicos, como você vai diferenciar? Daí você precisa de uma prova bioquímica da fermentação de carboidrato que é a trealose. Porque tanto, né? Elas são positivas, no caso dos zoepidêmicos, ela é negativa, ela não consegue fermentar a trealose. A trealose, né? Exatamente, é um carboidrato que você utiliza, um açúcar, você monta num agar base e o indicativo de reação positiva ou negativa é a modificação da coloração. Então você tem indicativo de pH no meio, quando você é uma fermentação, você tem uma acidificação no meio de cultura. Então, por exemplo, as que fermentam como a galacte, desgalacte, tá? Elas vão modificar o aspecto da trealose para uma coloração mais esverdeada. Enquanto aqui, ela sempre vai ser negativa. Então, por exemplo, se você diferenciar se ela está envolvida ou não na mastite, você utiliza a prova da trealose. Tá? Com relação a isso. Isso, isso. É. Só que, por exemplo, comparando assim, as chances de ser os oepidêmicos em caso de mastite bovina é muito reduzido. É muito reduzido. Geralmente, a tendência que você tem, lógico, você já vai partir para a tendência os oepidêmicos, por exemplo, se você tem um teste de camp negativo. Dando um teste de camp negativo, vamos fazer a prova da trealose para a fermentação de carboidrato, tá? Para a identificação da espécie. porque daí para você até poder afirmar com mais segurança que é o desgalacte e não os oepidêmicos. Tá bom? Mas é muito difícil você ter envolvimento dos oepidêmicos em mastite bovina, principalmente. Ele faz parte muito do trato geniturinário de equinos, principalmente ergos. Tá? Sabe a isso. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação ao diagnóstico? Essa parte dos testes bioquímicos, as provas? Então, tenta estabelecer, que a gente vai falando isso ao longo dos diferentes gêneros bacterianos que a gente for falar, essa, digamos assim, esse protocolo, esse esquema que a gente fala, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma bacteroscopia, isola primeiro, você pega a colônia, faz a bacteroscopia, prova da catalase e por aí em diante para daí passar para as provas bioquímicas. isso obviamente é uma constância, é algo constante no laboratório clínico, na microbiologia clínica, em relação a isso. Bom, aqui é só, eu quero, só para percargo de informação, a gente está falando agora da principal espécie de streptococcus, é o galacte, eu vou citar algumas correlações desse streptococcus com relação à característica patogênica, tá, desse streptococcus, então falando especificamente da espécie, como a gente falou da Aureus, no estafilococcus, tá, em relação à patogenia, né, a masticidade, é um dos principais casadores da masticidade bovina, então é uma bactéria que ela está presente na glândula mamária, mas não somente na glândula mamária, mãos de ordenhadores, né, na pele, na microbiota natural da pele dos humanos, né, dos seres humanos do sultão, alguns equipamentos utilizados na ordenha, né, então, por exemplo, você tem uma ordenhadeira mecânica, né, nas teteiras, você tem que fazer a higienização adequada, deixar ali de molho, para você limitar essa contaminação, né, que faz parte, já que está no teto, você tem a contaminação, tá, e também na mucosa oral do bezerro, então é muito comum você ter, logo depois, que tem a infloração animal, você coloca o bezerro ali para mamar, ele é uma possível fonte de infecção de streptococcus ali para o tato mamário da mãe também, tá, muitas vezes pode estar associado a mastite condicionada, amamentação ou não do bezerro também, você vê isso na clínica com o professor Suedni, tá, não importa estar associado aí, lógico que uma situação dessa, é a pior possível, né, então que maravilha, né, relação aqui, isso, né, lógico, sem contar que a gente vai falar bastante de enterobactéria, então isso daqui é o possível por causa de mastite ambiental, né, cigarrão, parece o Odair Joseno, parece o cantor de brega lá, né, tá parecendo ele, certo, então tem que ter atenção nas condições de higiene, né, deixar de molho aí em ordenhadeira, em hipoclorito, nas constelações certas também para não causar ruptura aí dos diafragmas, não são isso, né, e a questão do bezerro que eu falei para vocês, tá, não, você fica, aumenta a observação, né, logicamente com isso, mas não é, isso não significa que o bezerro, apresentando ele, vai causar mastite, tá, depende da característica imunológica, da barreira natural, tudo isso, tá, mas pode ser um veiculador da doença no animal, tá, geralmente você tem infecção inicialmente do chamado esfíncter do teto, então é importante aqui também a questão da ordenha do animal, deixar o animal a passo depois do determinado para que seja fechado o esfíncter e tudo mais, tá, para impedir, mas eles vão deixar mais lá para a clínica de ruminantes, tá, essa bactéria você tem uma infecção ascendente, então ela vai comunicar o esfíncter do teto, a cisterna do teto, cisterna da glândula do quarto, e aí ela sobe, vai ramificando, deteriorando a glândula mamária até você ter total, né, inflamação aí de uber e tetos, causando até uma fibrose, né, o quarto fica duro, inflamado, tá, isso no quadro clínico de mastite, tá, então o animal vai apresentar dor à palpação, inapetência, desidratação, depressão, decúbito, podendo evoluir aí, não a morte, mas logicamente, esse animal vai ter uma queda produtiva muito grande, né, com relação a isso, tá bom? Isso, tá, não tem estímulo, né, se alimentar, a isso. Diagnóstico, geralmente, não de estreptocococcus agalacti, mas da mastite, geralmente, ela pode ser feita a campo como controle de qualidade, né, então, antes de ordenhar a vácuo, né, já, solta ali alguns jatos, ordenha ali alguns jatos, na, numa chamada, teste da caneca telada, tá, ou também, em tela, que é o mais comum, mas utilizado, de fundo escuro. Por quê? Que é pra você observar se tem a presença, né, de grumos, de grânulos ali. Porque, no caso, se tiver a presença de grânulos, é um forte indício que se tenha mastite, infecção, inflamação na glândula mamária, tá? Então, vai ser observado, é mais um teste de qualidade no início, aqui em Caprino, né, fazendo ali, tá? Outro teste importante, que aí, identifica, inclusive, a mastite subclínica, né, é o California Mastite Test, né, o teste CMT, que aí, é mais um detergente, associado aí, essas células, que o teste da mastite, geralmente, tem uma liberação muito grande de células inflamatórias, as chamadas células somáticas, e elas reagem com esse composto, determinando aí, a formação de um composto mais gelatinoso. Então, colocam nessa raquete, aqui, onde você tem uma, pra cada amostra, pra cada quarto, aqui, logicamente, tá falando bovino aqui, né, e colocam. Então, geralmente, daí você inverte, e aqui você tem um teto livre, sem inflamação, e aqui você tem um teto com inflamação, tá vendo? Que fica tipo uma viscosidade, ela vai, isso, ela vai aparecendo, ela vai se empregando nessas ranhuras aqui, e fica mais viscoso. 2 ml de leite, 2 ml de reagente. Isso aqui é feito a campo mesmo, no pé da vaca ali, e facilita bastante. O que você faz, se você detecta, no caso de mastite mesmo, subclínica aqui? Separa a vaca, trata, você vai colocar na última, no lugar da fila de ordenha, né, toda uma forma de prevenir, pra que seja transmitido pros outros animais também. Tá bom? Mas o nosso foco aqui, é o microbiológico, né, então, o diagnóstico microbiológico, o que você vai fazer? O que seria o ideal, pro produtor, identificar qual é a bactéria, causadora. Então, o diagnóstico microbiológico, ele vai fazer uma limpeza prévia, é o chamado pré-dipping, secar com toalha de papel descartável, né, a amostra, você vai, é, desprezar, os dois primeiros jatos, despreza, e depois, com um tubo de ensaio, você vai e colhe, os dois jatos, pelo menos aí, metade de um tubo de ensaio, de 2 a 3 ml, é suficiente, tá? de amostra de leite, vai levar para um laboratório, e é no laboratório que vai ser feito isolamento, da bactéria, tá? Então, no agar sangue, é o que a gente vem falando até agora, é o agar sangue, é 37 graus Celsius, ambiente aeróbico, em torno de 24, 48 horas, ou mesmo 24 horas, você já tem crescimento, você já tem identificação das colônias, em meio aeróbico, tá? Pode estar sendo utilizado ali. Oi? Normalmente, aí você tem o quadro de machiste clínica mesmo, né? Então, muitas vezes, a situação você trata com antibiótico de amplo espectro, já que seria o ideal, né? Você identificar a situação, ou fazendo uma punção, né? Como uma seringa punção, tentando selecionar qualquer líquido, a líquido presente que tenha, mas, geralmente, se você colocar uma sonda, né? Nem um certo totalmente a produção, você vai encontrar leite ou na cisterna do teto, mas, para mim, na cisterna da glândula, você consegue identificar. Então, geralmente, enfim, coloca uma sonda em cateto e você consegue puxar o leite ali, tá? Grande maioria das vezes, você tem um conteúdo até purulento, dependendo da situação. Tá? Informação disso daí. E faz o diagnóstico segundo o que a gente viu até agora. Pode? Pode. Então, às vezes, tem pedrado, né? Você tem a quadra de fibrose que é irreversível. O animal pede aquela função, né? Daquele teto ali, daquele quarto. Melhor dizendo. Tá? Um ponto positivo, no caso, né? O que que benefício traz para o produtor saber fazer ou não o isolamento de bactéria possível envolvido ali no quadro de mastite, que é o exemplo que a gente está citando para o Nordic, né? Para direcionar a nossa aula hoje. É realizar antibiograma, né? Então, a prova de antibiograma, vocês viram isso na micro geral? Sra. Suzana? Então, vai lá, o agro Miller Hinton, né? Você faz lá depois, você espalha toda, né? Uma colônia bacteriana, você dilui lá no frasco, até atingir uma escala McFarland, né? Número 5, grau 5, dilui, joga, espalha ali. Espera por um tempo até você cá, impregnar aquilo ali. E daí, você vem e coloca aí os disquitos, né? De antibiótico, cada um aí impregnado com determinado antibiótico, tá? Então, aqui, listo para vocês que saem os antibióticos mais utilizados, né? Que são aí no dia a dia, penicilina nem tanto, mas ampicilina, eritromicina, pulo clorafenicol, que ele é proibido, né? No tratamento, já que tem resíduos de antibiótico no leite, isso favorece ter alterações, lesões neopásicas também em um ser humano. Então, clorafenicol foi banido, proibido, né? De utilizar no tratamento de mastite, ou do animal, né? Qualquer produto de origem animal, tendo reação de clorafenicol, não pode. Mas, cefalosporina, tetraciclina, tá? Pode ser utilizados aí. E aí, vê o grau, né? Dependendo do tamanho aí do halo, que foi feito, mede aí com o halo, e vê se o raio ali, o diâmetro daquele halo, o raio aí, confere sensibilidade ou resistência pra aquela bactéria, tá? Geralmente, a penicilina e a tetraciclina são altas. O streptococcus agalacto tem uma ampla resistência, tá? Separa cepas aí que são resistentes, e aí o quadro fica mais complicado ainda de tratar, tá bom? Outra espécie de importância, fora mastite, agora saindo um pouquinho, é o streptococcus equi. Acho que muitos de vocês já ouviram falar que é o causador aí do garrotilho, tá? Por que que é garrotilho, o nome da doença? Né? Porque determina um problema respiratório ao ponto que é quase um sufocamento, né? Uma dificuldade. Então, parece que o animal tá preso no garrote, né? Então, o que aperta ali a região cervical, e por isso que você tem uma dificuldade respiratória. E é justamente o que o streptococcus causa, tá? Problema respiratório, e ele tá transmitindo, ele é transmitido, principalmente na água contaminada, vindo de outro animal ali, que tem o garrotilho, e acaba liberando a bactéria, e o animal ingere aquela carga bacteriana muito grande na água, e até a contaminação de alimento também. Tá? Pode ser também inalado, por meio de aerossóis, né? Então, a questão das baias fechadas, isso é um problema muito grande, em áreas, em centros hípicos aí também, então tem que ter uma boa ventilação na baia também, pra poder manter o animal, né? E se a baia for individual, melhor ainda, né? As baias coletivas, tendem a possibilidade da transmissão também, tá? Outra questão que pode estar havendo também, é uma descarga nasal também em potros, que acontece, né? Vindo da glândula mamária, então pode estar presente no trato ali, e causar essa infecção também em potros, Já que o animal infectado, ele tem a dispersão maior aí, de streptococcus eca em todo o organismo, sempre lembrando que ela tá na mucosa, e também em pele, tá? Então, a ventilação, uso comum, né? Água alimenta, a gente vê, eu vou falar, né? Bebedouros comunitários pra cavalos, não sei se uma cidade interior tem isso ainda, né? Bebedouros no centro da cidade, né? Em relação a isso, na infância lá, antiga, antigamente, lá no interior lá, vinha, tinha, o bebedouro central na praça lá, o povo prendia o cavalo, vinha lá da zona rural, prendia o cavalo ali, ia fazer as compras, depois voltava, e deixava o cavalo ali bebendo água, então favorecia a transmissão, né? Com relação a isso, tá? Essa época é anos 80, por aí, faz muito tempo não, não joia? Aí tem, geralmente, infecção subclínica, né? Mas geralmente, isso aqui é patogenia, a gente não se preocupa muito com isso, tá? Você tem todo um processo inflamatório, como também um processo imunomediado, bastante intenso no animal, tá? Então vai determinar uma resposta inflamatória, bastante generalizada nas vias aéreas, tá? Com relação a isso, tá bom? e por que que o streptococcus equi tem esse fator mais patogênico comparado aos outros streptococcus? Porque ele tem alguns fatores de virulência, por exemplo, que impedem a fagocitose, como uma proteína, aquele secreto que mantém na cápsula, tá? chamada proteína M, tá certo? Que justamente compõe com ácido hialurônico, e tem uma função disso daqui também, dessa proteína, de ser uma citotoxina. Então ela é fruto do metabolismo do streptococcus equi, então ela secreta aquilo ali, ao ponto de destruir alguns fagócitos, como macrófagos e também linfócitos, tá? Então impede a fagocitose, é um fator com relação a isso. E aqui são os principais sinais críticos do garrotilho. Oi? O que? Ah, sim! Da questão da proteína M, a principal, tá? Proteína M é o metabólito, tá? Do toxíntico, é o metabólito. Fruto do metabolismo é que essa bactéria é secreta, elimina do seu, da parte do meio extracelular, de uma forma normal. É fruto do metabolismo dessa bactéria. Só que no organismo animal, isso tem uma função tóxica. E essa toxina, essa proteína, que é a bactéria secreta, ela acumula na cápsula. E o ácido hialurônico aqui, que é um desses componentes dessa proteína, ela tem função tóxica para algumas células. Então ela mata, quando você tem células vindo, fazendo a fagocitose, por exemplo, macrófagos e neutrófagos aqui. Falei linfócitos, não, neutrófago. Quando vai fagocitar, você tem parte da fagocitose, porém a presença dessa proteína na cápsula, desse metabólito, dessa toxina, acaba determinando a lise da membrana plasmática do fagócito. Então determina a morte de célula fagocitária. Então é uma forma que a bactéria tem de burlar o sistema imunológico também. Não ser aprisionada, captada. É o principal fator de virulência do streptococcus equi. E aqui você tem os principais sinais clínicos relacionados ao streptococcus equi. Perde de apetite, e aqui vem o maior. Febre, essa descarga nasal purulenta, bastante serosa, gente, bem grossa mesmo, inflamação nasofaringe e abscessos linfóides. E essa, justamente, essa inflamação nasofaringe, que há uma obstrução da via aérea, que, obviamente, o animal tem dificuldade respiratória. Então ele chega ao cansaço muito mais rapidamente. E aqui tem um problema muito grave, que esse tipo de sinal clínico é muito parecido com uma das doenças mais contagiosas que se tem, que é o mormo, que é uma doença de notificação obrigatória, que se o animal é positivo para o mormo, ele tem que ser abatido. Ele tem que ser sacrificado também com relação a isso. Tem, tem. É obrigatório. E vice-versa. Porque um dos diagnósticos diferenciais para mormo faz também isolamento para o streptococcus equi. Acolhe a amostra para fazer isolamento também. Tá certo? Mas entra no diagnóstico diferencial. Tá bem? Aqui são outras situações relacionadas aí. E daqui é o grau de mucosa. E aqui, justamente, o que eu falei para você. Garrotilho não vai causar isso daqui. Isso daqui já são os sinais clínicos relacionados ao mormo. Então, muitas vezes, você tem um sinal clínico, começa com isso, que você suspeita de garrotilho, daí evolui para os danos tecidoais, que é muito mais grave a questão do mormo, que você tem o documento de toda a cadeia linfática. Nessa exudação, uma fistulação, desse conteúdo purulento e altamente infeccioso. Então, por exemplo, até manipulando, igual o que o cara está manipulando nessa foto aqui, e o mormo é uma zoonose. É altamente infectante. É um contágio muito grande também. em relação a isso. Está bem? Aqui é mais com relação, geralmente faz a suave da lesão, mas daqui mais com relação ao mormo. Faz isolamento, a mesma coisa. Streptococcus, o mesmo princípio, é o mesmo. Streptococcus echo. Cultura, bacterioscopia e também teste bioquímico. O streptococcus echo, ele não é zoonótico. Ele não tem potencial de causar, não, em humanos. Então, qualquer laboratório que tem aí o nível de biossegurança 1 ou 2, pode ser feito. Agora, se for mormo, você não tem como isolar em laboratório. No mínimo, biossegurança nível 3. Já que você está tratando de um agente de alto poder zoonótico. O nosso aí está chegando no 1.7, mais ou menos, que a gente tem. Que permite a gente trabalhar com patógenos exclusivamente de animais. Tá bom? Dúvidas com relação a streptococcus? Então, forma mais didática, tendem a estudar, acho que isso vai facilitar bastante, comparando os dois gêneros, estafilococcus e streptococcus. Porque o que importa aqui? O que eu falo para vocês que haverá mais cobrança com relação ao conteúdo daqui? É a metodologia de diagnóstico. Isso é muito importante. Como a microbiologia veterinária é uma parte mais aplicada na parte da bacteriologia, você tem que saber esses protocolos da parte técnica, da parte específica, isso vão te auxiliar, vocês vão ter melhor embasamento para a gente poder participar de enfermidades infecciosas na disciplina de clínica, tá? Com relação a isso.